E a hard é meio que quando joga corda, amarra lá, vai por corda. E a trilha compensa, família, compensa. Se liga no paraíso. Salve, salve, família. Olha, vamos subir a trilha e vamos descer isso aí sozinho. Vamos soltar a minha corda que está lá em cima e vou descer na corda do óleos que está lá também. Estou com frio pra caramba. Até chegar lá já vai esquentar o corpo. Vamos dar. Comemorar aí um milhão de inscritos no canal. Daquela maneira. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí É isso rapaziada, bora E aí E aí E aí E aí Eu tenho que pegar a manha dele aqui Eu não peguei ainda, a manha do Grigri Toma! Que bagulho doido Salve! Ó, aguaceira! Ó, aguaceira! Vamos! Ficou perdido aí há uns minutinhos, mas é nóis, o bagulho é louco! Tamo junto! Salve! É nóis, agradeço aí novamente um milhão, tamo junto rapaziada! Salve! Salve! Ó, não tem ninguém ali na guarita! Então tá tranquilo! Chega aí! Eu tenho um fetizão aqui no bolso, e aqui vale chegar com um bem gordinho, de leve. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que vai dar boa! Acho que vai dar boa! Um pouquinho mesmo! Acredito que vai cantar! Aí o pretinho tá cheio, dá pra deixar o contorno e a sombra bem blocado! Quero tampar aqui, eu fiz o traço meio errado! Tentar esconder um pouco! Que nem vai precisar do... Amarelo! E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, e essa estética do arame farpado em cima é boa, né? O barulho fica como? Elegante. E é isso rapaziada, dominguinho. E é isso rapaziada, encaixamos bem calmo e tranquilo. Léo, toma. Somia com o ano-cromo. Toma ali, bom dia pra nós. Eu quero ver onde tu vai marcar, mano. Até onde tu vai marcar? Marcha. Marca primeiro. Posso fazer até aqui? Pode. Eu boto ele aqui assim, ó. Vamos lá. 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 Acabou, cara. Alguém tem um azul clarinho? Eu não. Tá, vou improvisar aqui. Eu tenho bastante branco. Vamos lá. Vamos lá. Esse dia vai ficar mais suave. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vou esperar pra contornar aqui. Tchau. 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 É que agora eu não sei como ver, né, irmão? Tchau. 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 Vamos lá, tá? Vamos lá. É, dá pra escutar de longe. Ah, a tua tá indo sozinha aí? Ela indo sozinha. Ah, achei que era o barulho do FET. Essa parede aqui chupa muita tinta. Deixa o bagulho bem fraquinho. Aí é melhor eu ir raspando assim de longe depois de aplicar uma base já. Senão eu não consigo marcar direito e fica tudo estranho. Agora a mãozinha. Vamos lá. Vamos lá. Boa, vai dar pra matar isso aqui. Boa, vai dar pra matar isso aqui. Boa, vai dar pra matar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, esqueci do dedão. Tem que fazer o dedão de cor diferente. Vamos lá. 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 Fazer mais sujona mesmo. Pra conseguir fazer grandão. Fazer mais sujona. A polícia passou lá no final, mas não deu nada. Tu viu a polícia passando? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Vou traçar com essa aqui que tá cheia. Não. Vou traçar aqui pra representar a No Colors. Vou fazer a boina primeiro. Vou traçar aqui. Vou traçar aqui. Vou traçar aqui. Vou traçar aqui. Tá aqui? Vou traçar aqui. 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 traçar aqui. traçar aqui. Vou traçar aqui. Vou traçar aqui. Toma. 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 Vamos lá. E esse aí foi o que a gente fez. Caraca, esse degradêzinho pegou bem, né, mano? O bagulho parece que tá iluminado embaixo, tá ligado? Cromo Olhos Resc. Estralamos, hein? Pau. Mano, que style esse degradêzinho aqui ficou como chave mesmo, hein? Lau. Salve, salve, rapaziada. Tudo na paz? Então, tô aparecendo aqui no final do vídeo pra comemorar, né? Pra realmente agradecer de uma forma mais próxima. Enfim, sabe que eu tô lançando vários vídeos, tô me dedicando realmente pela parada. E poder tá vendo isso chegar, né? A um milhão de inscritos. É muito gratificante, muito da hora poder ver isso acontecendo. E queria agradecer realmente a todos que já se inscrevem aí no canal, todos que acompanham o rolê. Todos que comentam, que curtem, que interagem com a parada. Realmente o meu objetivo é poder passar o grafite pra frente. É uma parada que eu amo tanto. Que eu gosto tanto de poder viver fazendo isso, né? Era meu sonho. E realmente ele tá sendo realizado, tá podendo acontecer. Não só por causa de mim, mas também por causa de vocês que estão aí me assistindo, estão acompanhando a parada. Então, queria agradecer de coração. Thank you very much. Muchas gracias. É nóis. Queria deixar, né, outras línguas aí pra poder ter essa comunicação, né? So I can have this better communication. I wanted to thank in a lot of languages. And for a melhor comunicação, gostaria de falar em algumas, algumas línguas. Então, aqui está o meu agradecimento. E queria agradecer pelas marcas, né? Que acompanham o canal. Pela No Colors aí por estar me mandando tinta. Pelo Amers Rings aqui por ter feito esse anel pesado. E já fez a correntinha também, né? E queria agradecer a Forever Stickers pelos adesivos. A Mathians por enviar os marcadores aí, a tinta pra botar nos squeezers. Tamo junto. De verdade. É nóis mesmo. A todo mundo que acompanha aí. Fica o meu agradecimento nesse final desse vídeo. Ele foi um compilado, né? De algumas trawaps aí que a gente fez no rolê. E aquele rolê de rapel aí, né? Que foi muito irado. Comemorando também a aquisição aí do material de rapel. Que agora eu posso descer em qualquer lugar, né? Eu tenho equipamento, sei fazer. Então, vai ter mais desse estilo de vídeo aqui. E queria deixar avisado também que a próxima... O próximo vídeo que vai sair do canal, no próximo... Na próxima semana, também vai ser uma comemoração desse 1 milhão de inscritos. Que vai ser em cima de um outdoor. Que eu pintei. E eu usei o drone pra fazer e tudo. Bem style. Então, é isso, né? Vão ficar esses dois vídeos. Esse aqui de 40 minutos aí com as bombes. As trawaps. E o rapel. E esse próximo agora também comemorando com o outdoor. Então, é nóis rapaziada. Tamo junto. Quem acompanha aí... Agradeço, né? De verdade, por tudo. Novamente. E espero te ver no próximo vídeo aí do canal. Tamo junto. Foi aqui? Chama. Da hora demais, hein?